Olá, bem-vindo às nossas aulas de informática. Meu nome é Watson Chanaka, docente de curso de informática. E notei que muitos docentes agora, como estamos, quase todo mundo está estando online para estudar, principalmente por causa dessa epidemia que temos de corona. E estamos a fazer trabalhos em casa, estamos a enviar para os docentes, mas de que forma? De qualquer maneira. Isso não pode acontecer, principalmente no nível superior. Então, estava a notar alguns trabalhos, pessoas apenas fazem capa, ainda a capa é bem despachada. E depois da capa, estamos a entrar na introdução, depois da introdução, nem metodologia, não estamos a colocar metodologia, que foi utilizado para fazer uma pesquisa. E está tudo de qualquer maneira. Então, hoje decidi de saltar, hoje tínhamos que entrar nos cálculos, mas vamos deixar os cálculos por enquanto, vamos entrar nas aulas práticas, vamos ver como fazer trabalho científico, como fazer um trabalho acadêmico, que mostra também dignidade. Não só fazer de qualquer maneira, nem na escola secundária também, não é assim como estamos a fazer. Então, hoje vamos começar a partir daí. Então, estou aqui no meu computador aqui. Primeiro, sempre usamos o Microsoft Web para fazer o nosso trabalho. e temos que basear muito na cadeira de MTI, que é metodologia de investigação, qualquer coisa. Dentro daquela cadeira, vocês aprenderam as regras, como fazer os trabalhos, e como citar os trabalhos, como fazer bibliografia, como fazer a capa. Apenas na área de informática, vou mostrar como aplicar. Então, muitas das coisas temos que ver já com... Temos que consultar principalmente os nossos docentes que dão a cadeira de metodologia para saber muito mais das regras, as normas. No momento, nós usamos as normas ARPA. ARPA, aliás. Ok, estamos no Microsoft Web. Vamos por... Estamos para fazer trabalho científico. E notei que pessoas fazem capa de um lado, introdução e o corpo de trabalho está de um lado. Ainda vão fazer bibliografia também do outro lado. Separar, isso não pode acontecer. Trabalho científico ou trabalho acadêmico, tudo cai numa folha, num documento. Então, vamos ver, vamos passo a passo até como... Vamos ver como separar as páginas, o conteúdo, a numeração e muito mais. Ok, a primeira coisa, quando você abre o seu documento, antes de fazer o seu trabalho científico, a primeira coisa é investigar. Quando estiver a investigar o trabalho, a primeira coisa é anotar. Entrei na biblioteca, levei livro tanto, tenho que anotar o nome do livro, autor do livro, mais outros dados que ainda vou mostrar aí. Depois de tudo isso aqui, senta no computador já, para compilar o seu trabalho. Ok, já estamos no computador, vamos supor, já temos tudo o que precisamos para fazer o trabalho científico. Agora vamos, estamos no Microsoft Word, eu estou usando Office 2013, e creio que muita gente ainda está usando também 2013, mas não tem muita diferença. Qualquer coisa que vamos aprender aqui, ainda aplica também, por exemplo, para dois minutos a seis, ou para trás, aí tanto faz, é a mesma coisa. Ok, quando estamos aqui, a primeira coisa é que temos que clicar no menu Page Layout. Falamos menu Page Layout, a função dele é para trabalhar com o formato, ou organização das páginas, os formatos da nossa página, tipo margem, tipo orientação, tipo tamanho, as colunas, é isso, é muito mais que vamos usar nesse menu. Então, no menu Page Layout, a primeira coisa que devemos fazer, é escolher o tamanho da folha, estamos aqui, no Size, clica no Size. Ok, aí vai aparecer tipos e tipos de folhas, se notarem, ok, eu já tinha ativado, mas se notarem, se um Windows computador começa, ou ele está ativado no Leta. Leta é um tamanho dos Estados Unidos da América, e a folha é um pouco grande, nós usamos folha A4. Quando você não escolhe o tamanho da folha, vai escolher, por exemplo, A3, escreve seu trabalho tudo normal, vai imprimir, o que vai acontecer, vai cortar informação, porque esse tamanho é mais grande. Ou escreve num tamanho, por exemplo, A5, é pequeno. Quando imprimir o seu texto, no A4, aí está a série, duas páginas numa folha. Não significa, nawe, tamanho próprio. Mas isso aqui, não acontece muito, isso aqui, depende, se você não escolher, por exemplo, A5, A3, ele não vai aparecer. mas a norma para o padrão, ele vem ativado, é leta. Ok, leta vai funcionar, mas quando imprimir, quando inserir aqueles margens, alguns colocam margens, por exemplo, 3 centímetros, por cima, por cima, canto superior, canto inferior, 2,5, esquerda, direita, 2, depende já da organização. Isso aqui, aqueles margens, não vão sair já, porque, configurou margens, aonde, na folha leta, mas vai imprimir, na folha, A4, isso aqui, vai atrapayar. Indao, o que devemos fazer, sempre, temos que clicar, no A4. Indao, significa, nossa folha, qualquer coisa, trabalho que vamos fazer aqui, mesmo, o mindare paginas, vai aparecer, informa, A4, porque, no final do dia, ainda vamos imprimir, numa folha, A4. Asigir, temos que vir, no margin, aqui, margens, são esses limites, aqui, da nossa folha, de cima, temos canto superior, temos canto inferior, inferior, aqui embaixo, temos também, os margens, de lado direito e esquerdo, ainda como estão vendo, esse desenho, mostra, o desenho, de como vai ser, então, canto superior, é este aqui, canto inferior, é este aqui, lado direito, e margem de esquerda, aquela nossa área de texto, é aqui, então, primeiro temos normal, normal significa, que você não tem especificações, de tamanho que você quer, então, vai escolher, normal, ou se docente, não deu especificações, de margem, por exemplo, 3 centímetros, para o canto superior, 2, lado esquerdo, 2,5 lado direito, 2,5 no canto inferior, significa, deu especificações, vamos passar, para onde? para aqui, outro, outro, último, parte aqui, mas, aí, devemos chegar lá, narrow, significa aqui, estreita, ele vai afinar, principalmente, eu uso, essa parte, quando tenho gráficos, ou tenho tabelas, grande, então, quando uso, aqueles margens, pequenas, minha tabela, ou gráfica, não sai bem, então, o que eu faço, uso narrow, para tentar afastar, ou criar espaço, na área de texto, que é mais importante aqui, temos a moderado, moderado, ele mostra, ou cria espaço, igual, no canto superior, e canto inferior, direita, ou esquerda, também, e tamanho igual, então, só um pouco, largo, aí, nos cantos superior, e inferior, mas, se notar, o espaço, também, vai se comer, aqui, um pouco, depende, já, de onde, vai usar, ou necessidade, que tem, para fazer o seu trabalho, temos wide, wide, significa largo, ele vai alargar, as margens, então, vai deixar, muito espaço, pouco espaço, aqui, lá, área de texto, no nosso trabalho, então, quando o seu docente, não deu especificações, de margens, por favor, vamos usar o que? Normal, que ele vai usar, tamanho, igual, para todos, margens, de canto superior, inferior, esquerda, e direita, mas, caso, que há especificações, vamos supor, 3 centímetros, por cima, 2 por baixo, canto inferior, 2,5 no lado esquerda, e 2,5 no lado direito, aí são especificações, onde vamos colocar, então, isso temos que descer, aqui embaixo, nas, no custom, margem, custom, significa, estamos personalizados, clica aí no custom, significa, estamos personalizados, então, ele vai nos dar, isso chama-se, caixa de diálogo, nessa caixa de diálogo, de page setup, são configurações, da página, então, estamos aqui, nas margens, temos que tomar atenção, aqui, quando vir no paper, significa, está configurada, a página, o papel, a 4 que escolhemos, layout, é a forma, que estamos organizados, então, nós estamos, somente, querer, margem, ok, top, esse canto superior, e temos que notar, alguns computadores, vem em polegadas, posso dizer, a maioria dos computadores, vem em polegadas, então, nós temos que converter, mas não é que, vamos fazer cálculos, aqui, o computador vai fazer, para nós, então, top, é canto superior, o docente, por exemplo, pediu 3 centímetros, então, tem que escrever, apaga tudo, está aqui, escreve, 3 cm, bottom, que é canto inferior, 2 centímetros, cm, esquerda, vamos por 2.5 cm, lado direito, vamos por 2 centímetros, cm, ok, é suficiente, o resto, gata, vamos deixar como está, gata position, também, vamos deixar como está, ok, então, é isso que queremos, canto superior, top, bottom, canto inferior, left, esquerda, right, direita, então, são essas especificações, vamos colocar, depois de fazer isso, clica no, ok, já está, então, se voltar de novo, no margem, vai entrar no, no, no custom, ou vem aqui em cima, last custom setting, significa, os últimos configurações, personalizados, que fizemos, são essas aqui, então, ele vai converter, aqueles 3 centímetros, para 1.18 polegadas, é essa que está me referindo, bottom 0.79 polegadas, que era 2 centímetros, então, aí não toca mais nada, já está, já está configurado, e cada vez mais, que você vai aumentar páginas, ele automaticamente, também, vai, colocar, mesmas definições, para todas as páginas, que vão aparecer, no nosso documento, por isso, são as primeiras coisas, que devemos fazer, aonde, no nosso trabalho, primeiro, é só vir no menu, page layout, escolhemos, tamanho da página, que é A4, configuramos, as nossas margens, se temos, especificações, vir aqui no custom, margens, clica, vamos mudar aqui, onde temos, superior, inferior, esquerda e, direita, ou, caso que não temos, especificações, temos que vir aonde, no normal, então, clicando aqui no normal, vai colocar também, tamanhos iguais, no nosso, nos, nossos margens, os quatro margens, aí, ok, então, essa é a primeira parte, que vamos precisar, aonde, no, no menu, page layout, a seguir, já, vamos ver, ok, referência, vamos voltar, design, não vamos precisar, nada, por enquanto, no menu, insert, ainda, não vamos precisar, nada, por enquanto, a vermos, vamos aqui, no menu, home, ok, sempre temos, que trabalhar, no menu, base, falamos, menu, base, é menu, onde tem, ferramentas, básico, de, formatar, o nosso trabalho, temos, home, que é, em português, é, base, ok, vamos ver, como fazer, capa, como eu expliquei, evite, fazer, capa, de um lado, faz, o seu trabalho, também, do outro lado, tudo, tem que estar, no mesmo documento, se o seu trabalho, tem 20 páginas, essas 20 páginas, tem que estar, elas tem que ter, a partir de capa, e contando até lá, no último documento, que é anexo, ou apêndice, qualquer coisa, ainda vamos ver, como fazer, então, vamos ver, primeiro, como fazer, a nossa capa, então, quando estivemos, a fazer capa, temos que ver, a primeira coisa, que aparece, é nome da, instituição, então, vai escrever, nome, da, instituição, esse aqui, aparece, primeiro, nome da instituição, depois, do nome da instituição, vem, o seu curso, a faculdade, então, depende, já, do curso, que está a fazer, faculdade, de, informática, ok, por exemplo, se estou a fazer, curso de informática, vou por, faculdade de informática, vamos desculpar, por causa de micro, aqui está, me custar, pegar, ou digitar, ao mesmo tempo, mas acho que, já, já tenho, um pouco de maneira, faculdade de informática, então, aqui vai escrever, nome de seu curso, está a fazer agronomia, vai escrever, faculdade de engenharia, agronomia, se está a fazer, direito, vai escrever, faculdade de direito, aí tem que aparecer, no seu, no seu trabalho, depois disso, aqui tem que aparecer, já, o seu curso, já, por exemplo, curso, de, eu estou a fazer, eu sou informático, aliás, então, vai escrever, curso de, informática, então, se é curso de direito, vai escrever direito, se é curso de engenharia, agropecuária, vai escrever engenharia, agropecuária, se é engenharia, agronomia, vai escrever engenharia, agronomia, temos que saber, exatamente, qual é o curso, dentro daquela faculdade, de informática, por exemplo, qual é o curso, que está, a fazer, ok, depois da, da, do curso, vem ano de frequência, aí vai por, primeiro ano, que é ano de frequência, depois, vem tema, vai colocar tema, dois pontos, vai escrever, tema, de seu trabalho, qual é o tema, por exemplo, vou pôr, vírus e, antivírus, esse tema, por exemplo, que eu vou investigar, do meu trabalho, vírus e, antivírus, ok, quando ver, vermelho, assim, significa, se está instalado, o dicionário, por exemplo, eu estou a utilizar, o dicionário português, aqui, vai me facilitar muito, em termos de acentuação, como nós temos, problema de português, facilita muito, temos aqui, vírus e antivírus, 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 ok, depois, do tema, vem, ah, dissente, dissente, que é, seu nome, que aparece, seu nome, nome completo, não aquele nome de casa, abreviação de nome, por exemplo, o meu abreviação, de meu nome é Watt, mas, completo é Watson, aí, não queremos nome de casa, e trabalho acadêmico, temos que colocar, nome completo, não deixa, nem outro nome, por meio, existe, muita gente, que sempre, coloca primeiro nome, e apelido, aí, não é para abreviar, coloca seu nome, completo, depois, de dissente, aqui, vai por, docente, desculpa, e vai por, docente, dois pontos, vai escrever, nome completo, de seu docente, por exemplo, eu sou Watson, Chanaka, aí, não pode, me falhar, muita gente, também, falha, meu nome, aí, no Chanaka, aí, coloca C, ao vez de Kapa, quando, fazer isso aqui, no meu trabalho, eu, não recebo, apenas, vou te mandar, para, ir entregar, o próprio docente, que, que é Watson, Chanaka, assim, só duas pessoas, diferentes, então, eu, sou Watson, Chanaka, com Kapa, assim, de receber o trabalho, me pertence, mas, quando aparece com C, eu, não recebo, então, quero dizer, que, não pode falhar, o nome, do, nome do docente, é o pior das coisas, de fazer, senão, o seu trabalho, não vai ser corrigido, ok, a seguir, temos que ter, data, data, normalmente, é que, colocamos aqui, não é data, que vai fazer o trabalho, mas, é o data de entrega, então, por exemplo, se eu precisar, o meu trabalho, por exemplo, dia 4 de abril, de 2020, vai escrever, a data, que vai entregar, o trabalho, então, pode ser, a partir, de local, ximoio, ximoio, virgula, exatamente, vai ser, a data, de entrega, do nosso trabalho, ok, para não te incomodar, por exemplo, os nomes, que não aparecem, no dicionário, pode adicionar, no dicionário, clica lá, do direito, esse é o dialeto, clica lá, do direito, clica no, add to, dicionário, para adicionar, no dicionário, então, significa, já faz parte, do dicionário, do meu computador, ok, já temos, os nossos dados, que é nome da instituição, a faculdade, onde você está, temos também, o curso, que você está a fazer, ano de frequência, e, se está no primeiro, ano, segundo, ano, terceiro, ano, quarto, ano, e, tema do seu trabalho, que está a investigar, dizendo, que é você, o dono do trabalho, vai colocar, seu nome completo, completo, desculpa, temos docente, que vai ser, nome do docente, nome completo, também, do docente, temos que procurar, saber, nome completo dele, para mim, são dois, nome, seu primeiro nome, e, apelido, são esses dois, e, por baixo, temos que ter, já, alerte local, e, data de entrega, então, já está assim, a nossa capa, a seguir, já temos que colocar, tipos de letra, então, vamos selecionar tudo, control, letra A, para selecionar tudo, se está usado em português, para ver, se seu computador, usa português, ou inglês, é só ver aqui no menu, se aparece em inglês, tudo aqui, significa, está usado em inglês, então, temos que usar, control A, A significa, all, se está em português, aqui, significa, seu computador, usa português, control A, não vai funcionar, usa, control T, que é, control tudo, vai selecionar tudo, ok, vamos no tipo de letra, temos que escolher, times, um roman, então, isso depende, já, da, da faculdade, da, da sua universidade, ou, da sua escola, ou instituição, mas, a norma, normalmente, os trabalhos científicos, usamos, times, new roman, que é, que é, muito permitido, com, com muita gente, que é padrão, posso dizer, e, algumas universidades, usa também, times, new roman, tanto como, Arial, onde está, Arial, para ver aqui, está aqui, Arial, também, funciona, então, temos que consultar, consultar, a sua instituição, quais são os tipos de letra, que usa, e, naquela parte, estava a referir, o docente de metodologia, tem que, faz grande parte aqui, temos que consultar, qual é o tipo de letra, que devemos usar, e, quais são os tipos de letra, que devemos usar, o tamanho das letras, temos que usar, tamanho 12, Ainda temos que consultar, também, algumas universidades, aparece, usa nas capas, usa 14, mas, isso depende, mas, vou tentar pegar, ou levar, as normas, padrão, normalmente, usamos, tamanho 12, para, toda, para todo o trabalho mesmo, ok, e, é de explicar, também, porque, que podemos usar, tamanho 12, isso de usar, tamanhos diferentes, numa página, antes chegar um tempo, já, vai te abaralhar, e sempre, nunca vai terminar, seu trabalho, ou, vai te dar, muito, muito, uma assada, formatar seu trabalho, então, quando, leva, tamanho padrão, que é tamanho 12, e, de mostrar, quais são as vantagens, no fim, pode não ser fim, no final dessa aula, mas, final daquele, dessa simulação, de um trabalho científico, que estamos a fazer, ok, depois de, de colocar, times, em um romano, tipo de letra, e tamanho de letra, temos que passar, para, temos que centralizar, a informação, então, aqui, temos alinhamento, nosso trabalho, tem que estar, centralizado, clica aqui, no meio, toda, informação, que está na capa, deve estar, centralizado, embora, que, há excepções, para, descente e docente, mas, ainda vamos ver, depois, disso, aqui, temos que reduzir, o tamanho das letras, aliás, da folha, aqui, tende a reduzir, até, ok, até, mais ou menos, 60, onde, consegue ver, canto, superior, e canto inferior, da sua folha, porque, não queremos deixar, esse espaço, no meio, o que queremos fazer, é formatar, o nosso texto, ou espalhar, informação, dentro da nossa capa, então, depois, de nome da instituição, ok, nome da instituição, tem que estar assim, faculdade de informática, ou faculdade, depende, de seu curso, temos faculdade, de engenharia, faculdade de direito, faculdade de qualquer coisa, depende, já na sua universidade, isso aqui, tem que estar junto, com o nome da instituição, depois, daí, pressiona enter, depois da faculdade, depois de seu curso, pressiona enter, de novo, depois de ano de frequência, entra, de novo, depois de tema, entra, de novo, ok, o resto, já tem que descer, embaixo mesmo, ok, mais ou menos assim, nome de docente, enter, nome de docente, enter, depois, entra de novo, ok, tem que descer, então, mais ou menos, a informação, deve estar assim, então, é opcional, já, pode deixar assim, como está, ou leva, o seu nome, o docente, a linha, de lado, esquerda, isso aqui, também, funciona, então, significa que, vamos baixar um pouco, ok, o que estávamos tendo a fazer, é ocupar, o espaço, na nossa capa, na capa, não entra, nenhuma imagem, para embelezar, como fazíamos, aí, na escola secundária, para embelezar, com uma imagem, ok, isso aqui, já não funciona, através, científica, tem que ser, muito simples, algumas, faculdades, ou universidades, ou seja, instituições, permite, emblema, mas, trabalhos, do meio, de curso, assim, estamos no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano, não tem necessidade, de colocar, emblema, da faculdade, ou da, da sua instituição, nesses trabalhos, porque, trabalhos, ainda, pertencem a você, somente, trabalho, de final do curso, está no quarto ano, está para defender, aquele sim, aí, tem que colocar, emblema, onde fica, emblema, vai ficar aqui, em cima, antes, de nome da, instituição, porque aquele trabalho, esse é o trabalho sim, mas, também, vai, pretender, pretende, já, a faculdade, voltando, a instituição, por isso, colocamos, a nome da, 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 aliás, emblema, na, em cima do nome, da instituição, então, como está assim, já está, mais ou menos, a nossa capa, voltamos aqui, sempre temos que trabalhar, quando a nossa folha, está no, 100%, dá o seu olhar, já, a nossa capa, já está bem, organizado, algumas pessoas, costumam, bordarem, ou pôr negrito, nos dados da capa, tanto faz, ou deixa, sempre, como está, esse espaço, o docente, a dar, recomendares, aqui, vai escrever, sua nota aqui, e vai dar, recomendações, comentários, o que deveria fazer, no seu trabalho, e muito mais, não, mais ou menos, é isso, acerca da capa, é assim, como podemos fazer, a capa, e capa de trabalho científico, não tem diferença, não tem dizer, aqui, aqui, escola, tanto, aqui, escola, tanto, é padrão, trabalho acadêmico, é trabalho acadêmico, ok, e já temos, a nossa capa, já está, vamos a seguir, então, por enquanto, clica no fim, do seu texto, e pressiona, enter, e de mostrar, outras técnicas, que achem, e se ver, alinhamento aqui, está de lado, está centralizado, temos que colocar, lado esquerdo, ok, depois de, da nossa capa, peço um minuto, somente, para colocar, micro, ok, depois de, da capa, temos que entrar, já, no que chamamos, de elementos, elementos, pré-textuais, é uma palavra, que vamos ver, o que é, pré-textuais, ok, elementos, pré-textuais, elementos, pré-textuais, que, são a volta, de 10 páginas, antes de começar, o nosso trabalho, isso aqui, é obrigatório, pessoas, salta, window, esses elementos, elementos, pré-textuais, e, qual é a função, de elementos, pré-textuais, é para atender, definir, o seu trabalho, onde vai por, o que você quer, tipo, agradecimentos, onde fez o seu trabalho, quer dedicar, a quem trabalha, e muito mais, então, isso aqui, chama-se, elementos, pré-textuais, isso aqui, tem que acompanhar, no seu trabalho, e, vão ver, que já, são mais ou menos, 10 páginas, somente, de elementos, pré-textuais, então, não adianta nada, só fazer, capa, e entregar, isso aqui, não vai ser, um trabalho, ou não vai apresentar, um trabalho científico, completo, então, segundo, hum, nós usamos, muito, as normas, APA, e, ainda vamos ver, também, como citar, a nossa, informação, o, estava procurando, tenho um documento, aqui, estava procurando, a definição, de elementos, pré-textuais, ok, não faz mal, depois de se encontrar, e de anexar, e de anexar, isso aqui, no, nos trabalhos, para vocês apreciarem, ok, o que acontece, isso aqui, não vai precisar, escrever mesmo, exatamente, elementos, pré-textuais, mas, o que começa, nos elementos, pré-textuais, aí, primeiro, começamos, com, agradecimentos, agradecimentos, onde, vai, agradecer, as pessoas, que você, quer, ou, que te ajudou, fazer o trabalho, que apoiaram, o seu trabalho, que te ajudaram, que pagam propinas, e, muito mais, então, isso chama-se, agradecimentos, então, podemos começar, com agradecimentos, depois de, agradecimentos, isso aqui, tem que estar, numa página, sozinho, agora, vamos ver, já, como criar, pressionar, enter, 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 funciona, mas, é muito, é muito, cansativo, e, se ter, trabalho, por exemplo, já temos, algo, embaixo, aqui, significa, que vamos, desorganizar, o nosso trabalho, vai nos dar, mais trabalho, de organizar, então, podemos, quebrar, página, clica no fim, queremos, colocar, por baixo, uma nova página, então, clica no fim, vai, no menu, insert, vai, aqui, no page, break, que, quebra, da página, page, break, então, clica, então, se vê, ele já quebrou, uma nova página, então, primeiro, temos, agradecimentos, a seguir, temos, o que chamamos, de dedicatória, dedicatória, ok, na dedicatória, vai escrever, eu dedico, esse trabalho, para, fulano, 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 então, depende de cima, isso aqui, são, palavras, da sua maneira, e, são, palavras, de, autoria, você, autor, escreve, o que você, quer, não é, não tem, regra, de como, escrever, mas, não escreve, muito, texto, principalmente, aí, na dedicatória, ok, vamos, quebrar, mais, uma página, insert, vamos, no page, break, depois, da dedicatória, temos, que, colocar, como, chama, isso aqui, a seguir, agradecimento, já temos, agradecimento, dedicatória, depois, da dedicatória, aí, vamos, colocar, o que chamamos, de, resumo, essa parte, é muito importante, é resumo, o que, significa, resumo, resumo, aqui, descrever, o seu trabalho, a partir, de início, até no fim, alguém, ler, esse, resumo, tem, que entender, só, 30 páginas, de seu trabalho, só, 40 páginas, de seu trabalho, temos, que, isso, mente, aqui, só, por ler, seu resumo, temos, que, o seu trabalho, dá, o resumo, normalmente, são, 350, palavras, nada mais, nada menos, 350, 350, palavras, que, vão, acompanhar, o seu resumo, então, como falamos, resumo, é para, resumir, o seu trabalho, a partir do início, até, no fim, temos, que, entender, o que está, a se tratar, no seu trabalho, científico, isso, aqui, no resumo, depois, de, resumo, temos, que, ter, o que, chamamos, palavras, chaves, depois, daqueles, 350, palavras, temos, que, ter, o que, chamamos, palavras, chave, qual, é a função, de, palavra, chave, é para, tentar, pegar, os conceitos, que, estão, dentro, do seu trabalho, está, focar, mais, no que, por exemplo, eu, falo, de, vírus, e, palavra, chave, de, do meu, do meu tema, é de falar, de, antivírus, é palavra, chave, onde, vai, vai, se, associar, isso, aqui, vou, falar, de, software, que, são, programas, são, palavras, chave, vou, falar, mais, por exemplo, equipamento, ou, vamos, por, computador, são, essas, palavras, chave, que, vou, usar, no meu trabalho, então, no máximo, tem, que, ser, cinco, palavras, chaves, no mínimo, lado, vírgula, então, isso, chama-se, resumo, onde, vai, ajudar, resumo, resumo, vai, se, colocar, por exemplo, no, como, posso dizer, queremos, classificar, as universidades, por exemplo, em, Moçambique, queremos, ver, quais, são, as melhores, universidades, melhor, universidades, por exemplo, eles, conta, números, de trabalho, científicos, lançados, ou, hoje, hoje, portugueses, estamos fugindo, vamos, desculpar, muito, eles, conta, os trabalhos, que foram lançados, pelas estudantes, ou, publicado, é a palavra, que, queria, que, foram publicados, pela, universidade, quando, estamos, publicando, normalmente, não se, publica, todo o trabalho, mas, apenas, vamos, publicar, o resumo, então, como, eu estava, dizer, alguém, lendo, seu, resumo, temos, que, perceber, seu, trabalho, o que, se trata, a partir do inicio, até, no fim, por isso, o resumo, é muito, muito, importante, ok, vamos, quebrar, mais uma página, insert, vamos, no, page break, ok, já temos, mais uma página, a seguir, temos, que, ter, o que, chamamos, abstract, em inglês, abstract, é, mesma coisa, dizer, resumo, praticamente, vamos, traduzir, aquele, nosso resumo, em português, para, inglês, isso aqui, é, obrigatório, onde, vai, ajudar, ou, por que, devemos, traduzir, para, inglês, como, falei, de, classificação, das universidades, ou, de instituições, acadêmicas, podemos, aliás, a língua, internacional, que, usamos, é, em inglês, então, publicar, somente, em português, aqui, estamos, falando, de, algumas, países, somente, que, fala, português, então, para, enquadrar, seu trabalho, globalmente, temos, que, usare, a língua, inglês, mas, evite, usare, tradutores, de, google, google, translator, não, funciona, aquele, nem, meu, português, aqui, está, muito, melhor, do que, do que, do google, translator, então, vale a pena, temos, aulas de inglês, já, fizemos, aula de inglês, ou, procura, alguém, que, já, domina, inglês, para, facilitar, colocar, essas, palavras, o, seu, resumo, em inglês, usando, google, translator, ele, vai, traduzir, diretamente, perde, sentido, até, acaba, de, explicar, algo, já, bem, diferente, do que, você, quer traduzir, então, isso aqui, tem que ser, em inglês, nosso, resumo, ainda, tem que ser, 350, palavras, acho, tudo isso aqui, já, aprenderam, na cadeira, de, anti, apenas, vou mostrar, como, aplicar, e, depois, também, temos, que, ter, o, que, chamamos, keywords, são, palavras, chaves, vai, por, dois, pontos, falamos, por exemplo, de vírus, vírgula, falamos, de, antivírus, antivírus, ok, como, falamos, mais do que, vamos ver, se está aqui, praticamente, estamos traduzidos, ok, software, continuou, software, que são, programas, temos, mais, computer, ok, são, essas, palavras, que, chaves, que estão, em cima, não, aumenta, coisas, que, não, está aqui, praticamente, estamos, o que, traduzido, mas, tem que, cair, também, dentro, de, 350, palavras, ok, abstract, de inglês, isso, aqui, em inglês, ok, depois, do nosso, abstract, temos, que, vamos, quebrar, mais, uma, página, inset, page break, agora, temos, fazer, lista, de, abreviaturas, ok, lista, de abreviaturas, por exemplo, eu estou, falando, de, tic, no meu trabalho, se, existe, palavras, aliás, abreviaturas, siglas, tudo isso, aqui, pode, cair, também, nesse, nesse, capítulo, aqui, temos, que, colocar, isso, facilita, para, facilita, primeiro, você, em vez, de, escrever, tecnologia, de, informação, e, comunicação, sempre, pode, abreviar, para, tic, mas, tem, que, estar, na, lista, aqui, quando, porque, seu trabalho, não é, você, somente, que, vai, ler, qualquer, um, vai, ser, dado, esse, trabalho, é, científico, para, ler, ou, qualquer, um, vai, estar, interessado, em, ler, seu, trabalho, e, tem, conseguir, também, ler, e, entender, esse, seu, trabalho, agora, quando, use, usa, tic, eu, começo, a, bater, cabeça, tic, é, o, que, isso, aqui, já, não, bate, então, quando, alguém, encontrar, dentro, seu, trabalho, uma, palavra, ou, uma, sigla, tic, ele, já, sabe, onde, fazer, referência, que, aonde, e, aí, mesmo, não, na, lista, de, abreviatura, então, vai, escrever, já, tecnologias, de, informação, e, comunicação, sai, se, tem, outro, vai, colocar, não, isso, chama-se, lista, de, abreviaturas, quando, você, não, coloca, essas, abreviaturas, aqui, não, vale, a pena, correr, trabalho, científico, há, pessoas, que, faz, gosta, de, fazer, trabalho, na, última, hora, e, trabalho, sem, não, se, faz, um, dia, para, amanhã, uma, semana, não, é, suficiente, para, fazer, um, trabalho, sem, difícil, estará, despachar, o, trabalho, a, norma, tem, que, duas, semanas, para, frente, vão, ver, que, há, muita, todas as siglas estão no seu trabalho, ou abreviaturas estão no seu trabalho, vamos a seguir quebrar mais uma página, depois de lista de abreviaturas, temos que colocar também lista de figuras, ok, lista de figuras, onde vai entrar aqui, quando você, colocar uma imagem, vou mostrar, vou fazer uma simulação, ok, de inserir uma imagem, mas não gostaria de fazer aqui, ok, deixa quebrar mais uma página, ok, vou inserir uma imagem, vamos no pictures, não sei se tem imagem, ok, tem uma imagem de cabos aqui, está aqui, vou inserir uma imagem, trabalho científico, quando você colocar imagens, todas as imagens, aumenta, tendo a aumentar o tamanho da imagem, e vamos centralizar as nossas imagens, menu home, todas as imagens, tem que estar centralizado, por baixo, temos que colocar, a legenda, da imagem, ok, primeiro começa, vamos por essa primeira figura, no meu trabalho, eu vou por figura 1, ou pode abreviar, fig 1, que é figura, primeira figura no meu trabalho, qual é a legenda, esse é o cabo de rede, desculpa, aqui é o cabo de rede, ok, UTP, ok, a seguir, tenho que colocar fonte, onde busquei, essas imagens, não queremos, não quero ser apanhado, com plágio, alguém tirou foto, dessas imagens, colocou na internet, não é para fazer copy paste, isso aqui temos que citar, da citação, não é somente no texto, não é somente, os PDF, temos que citar também, imagens, ou gráficos, tirados, do que no sal, do seu autor, temos que colocar aí, onde busquei, essas imagens, por exemplo, aqui vai colocar, o site completo, www. vamos por, www.utpkabos.com, ok, vamos por, eu tirei, neste website aqui, então, aparece já, o endereço, significa, não sou eu que tirei, foto dessa imagem, mas, copiei apenas, ou tirei, nesse site, www.utpkabos.com, então, significa que, estou, darei direitos, de autor, temos que evitar, violar, o que chamamos, direitos de autor, é muito importante, se é você, que tirou a imagem, vamos por, sou eu que tirei, a imagem, fund, vai por, autor, não escreve, só o nome, porque o nome, já está onde, na capa, então, você, autor, vai escrever, nome, autor, exato, então, vamos por, tenho, várias imagens, estão no meu trabalho, mas, a primeira imagem, é esta aqui, então, na lista, nos elementos, pretextuais, na lista, de figuras, vai fazer, tipo, índice, qual é a primeira imagem, que tem, fig 1, então, vai por, fig 1, dois pontos, qual é a legenda, da imagem, cabo, ah, cabo de rede, é isso que você viu, não pode ser diferente, cabo de rede, assim, cabo de rede, UTP, ok, está em que página, ok, por enquanto, vou fazer, dessa forma, de mostrar, como fazer, índice, das imagens, ainda, vamos chegar, na parte, de índice, ok, vamos, se pode, estar na página, 10, a seguir, se tem, outra figura, está aí, fig 2, 2 pontos, qual é o nome, dessa aqui, da imagem, por exemplo, o computador, a legenda, agora, ainda, vamos fazer, por exemplo, está na página, 20, está aí, então, tipo índice, então, significa, se alguém, quer fazer, referência, de uma imagem, ele, já sabe, onde, buscar, o tal, imagem, então, nos elementos, preto, exoais, lista, de figuras, são importantes, e falamos, todos os títulos, devem estar, boldado, aqui, estava, falhar, todos os títulos, devem estar, boldado, ok, já temos, os elementos, preto, exoais, já temos, a nossa, dedicatória, começamos, agradecimentos, mas, aqui, inverti, vamos, desculpar, temos, que começar, com, a dedicatória, por quê, onde está, porque, isso aqui, logo, tem que encostar, a nossa, contra capa, então, contra capa, também, esqueci, informar, contra capa, muitas instituições, usam, contra capa, apenas, no trabalho, do final do curso, esse trabalho, do meio, pode não, contra capa, mas, ainda, consulta, o seu docente, de, metodologia, de investigação, científica, MIC, isso aqui, é mais importante, existe, cada universidade, cada instituição, tem as regras dela, então, temos que seguir, e, quem, vai nos guiar melhor, é o docente, de MIC, metodologia, de investigação, científica, ok, então, temos a dedicatória, depois de dedicatória, ou dentro da dedicatória, o que vai se escrever, vou dar algumas palavras, eu dedico, esse trabalho, desculpa, desculpa, estou confundido, antes de dedicatória, vamos inserir, mas, quebrar uma página, aqui, insert, vamos quebrar por cima, então, se queremos quebrar por cima, temos que clicar, no início, porque queremos colocar, uma página em cima, page break, ok, depois da, da contra capa, aí, aparece já, declaração, de originalidade, vamos desculpar, de salteir essa parte, aí, declaração, declaração, de originalidade, exato, ok, declaração de originalidade, aí, praticamente, vai, vai se declarar, ou vai se amarrar, sozinho aqui, não queremos nada, de plágio, plágio, ele, fazer copy pass, na internet, está entregado, para alguém, copiar, texto, ou ideias, de alguém, alguém pensou, alguém tirou foto, alguém desenhou gráfico, você está a aproveitar, nem dar direitos, do autor, isso significa, é plágio, é fraude acadêmica, isso aqui, pode entrar até na cadeia, então, isso aqui, não pode acontecer, há muita gente, que eu conheço, que já foram, invalidado, certificados, licenciaturas deles, porque, o trabalho deles, ok, você pode, copiar na internet, e pensar, que já escapou, e vai escapar, até graduar, mas, depois de um tempo, se alguém, descobrir, que esse trabalho, já foi publicado, em um sítio, automaticamente, vai ser invalidado, aquele certificado, vai ser grande vergonha, então, temos que ter muito cuidado, aqui, principalmente, na declaração, de originalidade, não copia nada, de ninguém, se copiar, temos que citar, da declaração, de originalidade, o que se escreve, por exemplo, eu declaro, pela minha honra, que esse trabalho, nunca foi publicado, e nunca foi publicado, nenhum sítio, nenhuma instituição, e todos os trabalhos, ou toda a informação, copiado, de fontes, está citado, aí vai sim, vai assinar por baixo, aqui vai por nome, aqui vai por seu nome, completo, aqui vai por um traço, onde vai assinar, aqui vai por data, por exemplo, que data hoje, 14 de abril, de 2020, exato, aí você vai assinar, agora aqui, quando imprimir, você tem que assinar, usar caneta, isso significa, você está assim, amarado, do outro lado, aqui vai ter, supervisor, supervisor, então, se é trabalho no meio, pode não ter, tão sentido assim, Roberto Carlos, mas por esse, o meu supervisor, do meu trabalho, tem também, criar espaço, para ele, para assinar, então, de abril, ok, falha na data, como falamos aqui, data, sempre tem que usar data de entrega, para evitar datas diferentes, no seu trabalho, por exemplo, vou assinar esse data 20, mas aí, de entregar o meu supervisor, para assinar no dia 30, aí, vai criar problema, então, sempre coloca data de entrega, que está na capa aí, ok, o seu supervisor, também, se ele assinar aqui, significa, que ele tem certeza, que você também, não copiou, nenhum sítio, esse trabalho, nunca foi publicado, ele também, trabalhou consigo, então, quando você, fazer copy past, se é trabalho, do final do curso, o seu supervisor, não vai assinar aqui, e aí, praticamente, vai chumbar, então, significa, que ele, não, autoriza, seu trabalho, para ser publicado, ou para ser entrega, para a instituição, então, temos que ter, muito cuidado, se ele assinar, ok, ficaram amizades, por aí, tiraram taco, por aí, acontece muito isso aqui, mas, vai ter outro, chamado oponente, então, significa, seu supervisor, também, tem que responder, tanto, você também, tem que responder, então, declaração de originalidade, é muito importante, aqui, você vai se amarar, então, temos declaração de originalidade, temos a seguir, dedicatória, temos agradecimentos, temos resumo, em português, resumo, em inglês, temos lista de abreviaturas, temos lista de figuras, ok, depois de lista de figuras, temos que, vamos quebrar mais, page break, temos que ter, temos que ter, de tabelas, ok, lista de tabelas, tem que ser abordado, também, lista de tabelas, significa, por exemplo, vamos, de novo aqui, embaixo, dessa imagem, vamos supor, temos uma tabela, vamos inserir, uma tabela, rapidamente, ok, aqui, temos nome, de, nome, do estudante, aqui, temos, curso, aqui, temos, ano de frequência, ok, todos os títulos, da tabela, tem que estar, também, boldado, estudando, ok, temos estudante, Maria, Maria, Pedro, nome do estudante, está fazendo, curso de agronomia, ok, que ano, está no primeiro, isso, temos que colocar, primeiro ano, temos outro, Pedro, Manuel, que curso, economia, ok, está no terceiro, ano, ok, vamos supor, essa é a nossa tabela, já temos a nossa tabela, por baixo, temos que colocar, tab, tab, que significa tabela, é a abreviação, se a primeira tabela, vai para o tab 1, legenda dele, por exemplo, lista dos estudantes, estudantes, matriculado, matriculado 2020, fonte, onde busquei, essa imagem, se tirei a imagem, aqui, tem que colocar ponto, onde tirei, essa imagem, se eu desenhei, vou escrever, autore, se tirei, por exemplo, no registro acadêmico, registro acadêmico, em que ano, em que ano, aí estamos citar, as tantas vezes, as pessoas, já não existem, na faculdade, aqui, já saíram, há muito tempo, na faculdade, então, temos que ver, já, se saudades, recentes, ou, saudades antigos, então, como vamos saber, temos que citar, aqui, com o ano, então, significa, coloquei, nome, a fonte, onde busquei, que é, registro acadêmico, e, o ano, que lhe vem, os dados, aí, já tem citações, nem, esses, próprios, da faculdade, quando notarem, isso aqui, não vão zangar, porque tem citações, tem permissão, de usarem, os dados, ok, vamos aqui, na lista, de tabelas, mesma coisa, como fizemos, aqui, vai por tab, tab 1, 2 ponto, qual é o nome, lista, dos estudantes, estudantes, matriculado, ok, ainda vamos, por aquele, 2020, ok, está em que página, ok, vamos por página 12, se temos outro, vai por tabela, 2, aqui vai por legenda, da, legenda da imagem, é de mostrar, como fazer isso aqui, automaticamente, vamos por isso, na página 32, da que está ainda, desse aqui, não pode estar, mudado, ok, está, nós já temos, lista de tabela, mas atenção, quando você, não tem tabelas, no seu trabalho, não é necessário, colocar, se não tem também, figuras, no seu trabalho, não coloca aí, figuras, tira, não é problema, ok, então, já temos isso aqui, então, mais ou menos, temos quantos, títulos, lista de tabelas, lista de figuras, lista de abreviaturas, abstract, resumo, agradecimento, dedicatória, declaração de originalidade, aqui, aqui temos oito, também, tudo isso aqui, ainda não começamos, nosso trabalho, mas já temos, oito páginas, do nosso trabalho, isso chama-se, elementos, pré-textuais, ok, vamos aumentar, mais aqui, nos elementos, pré-textuais, insert, page break, por baixo, temos que ter, por exemplo, glossário, tem que ser abordado, ok, onde funciona, glossário, o que é glossário, glossário, mostra, as palavras, técnicas, dentro do seu trabalho, como eu falei, nos trabalhos, aqui na informática, temos aquele dispositivo, de armazenamento, chamado, flash disk, muita gente usa, já temos o erro comum, chamar-se, flecha, flecha, aquele não é flecha, é flash, então, quando você escreve, por exemplo, pessoa já está habituada, de chamar, de escrever, flecha, flecha, o dia que encontra, flash, com o próprio nome, pode não saber, o que é, então, você coloca, trrr, olha, não, desculpa, isso aqui, você tem, tem que definir, já, dispositivo, dispositivo, de armazenamento, externo, externo, também, aí significa aqui, estou a explicar, ou estou a definir, como posso dizer, as palavras difíceis, ou palavras técnicas, eu sou informático, outro está na saúde pública, existe termos, outro está a fazer agronomia, tem termos deles, tem outro está a fazer engenharia alimentar, tem termos deles, outro está a fazer economia, tem palavras técnicas deles, eu sou informático, não posso não entender nada, mas quero ler também seu trabalho, então, tenho que usar, aqui, o que chamamos de, glossário, não é para por tudo, onde dá para simplificar, temos que simplificar, se não dá para simplificar, não temos como, temos que utilizar, essas palavras técnicas, temos que usar, o que chamamos de, glossário, exato, então, praticamente, é isso acerca de, não sei se faltou, elemento pretextual, mas acho que é tudo, são esses todos, elementos pretextuais, que temos, e depois daí, já pode começar, já, é onde, depois disso aqui, insert, page break, ok, já podemos começar, o nosso trabalho, então, vai começar já, capítulo, um, aqui vai começar, um ponto, um, começa já, introdução, aí que está, aí que está, aí que já começa a gerar seu trabalho, muita gente faz um erro, depois da capa, ele escolhe logo para, introdução, isso está muito torto, onde está os elementos pretextuais, isso aqui é obrigatório, não é para esperar, chegar no quarto ano, começar a aplicar, vai aparecer tudo, está ficando difícil, aparece pastoma, travada, não querer eu sair na faculdade, enquanto não, são coisas, que não estávamos praticar, desde o início, se isso aqui, fazer a partir do primeiro ano, indo assim, pouco a pouco, vai entrar no sangue, chega no quarto ano, tudo é fluxo, não vai ter nenhum problema, mas se querer começar a aprender, tudo isso que falamos, aí no quarto ano, vai ver, aparece alguém, está te travar, enquanto não, então, são esses elementos pretextuais, primeiro é capa, dependendo já da faculdade, alguns aí no meio, aceitam contra a capa, alguns não aceitam contra a capa, somente coloca-se no final do seu trabalho, no trabalho do final do curso, e depois começamos já, elementos pretextuais, então, espero que tudo, espero que conseguimos entender, e vamos desculpar hoje, meu português mesmo, está, a língua está presa, presa mesmo, epa, penso que, penso que, deu para perceber os conceitos, na nossa próxima aula, vamos continuar, com essa simulação, do nosso trabalho científico, vamos ver como, vamos passar para, esse capítulo 1, e vamos ver como fazer, índice automático, e bibliografia, por favor, inscreva-se, para receber mais aulas, e dá o seu like, e pode ser também, o seu dislike, tanto faz, muito obrigado, e aí, e aí, Obrigado.